Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dando Pistolaço Começando um jogo que não é o nosso querido Dead Space É... Como acho que o pessoal já sabe que vou fazer o Metal Gear Rising Só que sem upgrades Então dessa vez eu queria dar uma treinadinha Então vou jogar com o save que eu zerei por dois anos atrás Esse jogo eu gosto muito, muito mesmo Gosto pra caralho desse jogo Então bora dar uma jogadinha nele Então antes de tudo eu deixei seu like pra dar aquela ajuda Se inscrevam, deixe um comentário aí pra aumentar o engajamento O vídeo de segunda a domingo Leve toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo E vem quando eu faço algumas lives gestas no sábado Geralmente jogando com inscritos Caso você queira participar dessas lives gestas Uma descorte na descrição Mas pode bater um papo comigo Divulgar seu canal Divulgar seu canal ou sei lá Só ficar postando meus memes E vamos começar aqui Eu vou ter me embananado aí no começo Vou começar na missão 1 Porque Sei lá Eu não tô muito afim de fazer aquela primeira do Metal Gear Ray não Tô lembrado como são os controles Solitão 1, radar Eu tô com qual é a espada do Samuel ou a do... A normal dele Cara, esse jogo é muito lindo, porra Vixe o gorilão Fica Calma Coitado Coitado Eu tô com a espada do Samuel ou a do... Infelizmente ela ainda tá fraquinha, eu acredito Mas tá de boa Ela ainda dá pro gasto Por que eu só tô com um negócio de empurrar assim que eu levei uma sua? Não, não, não levei uma sua, hein? 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 Porque ele fica jogando os negócios, eu me lasquei Será que aqui tem item? Acho que não tem não Vamos me laschar pra... Vem acostumar com o control de novo Porque ele corre no control, invés do shifter, tá, né? Looks clear Valeu Até a vontade de fazer 100% desse jogo, velho Mas eu tenho uma preguiça da por de fazer a missão RB, velho RB? Eu não disse RB É a missão A secundária que tem, tá, né? o caralho mano eu já peguei o negócio né segredinho o botão para dar o golpe por cima igual é no F né para mim a única coisa que esse jogo faz de forma meio estranha é a parada furtiva velho eu acho que dava para ser melhor mas tudo bem não faz falta velho e qualquer gente pode passar a luna em qualquer inimigo valeu aí pelo elogio meu bom o excelente raio e para quem não sabe não vai ser você que eu vou usar para zerar tem uma que eu zerei sem upgrade também né só que esse eu zerei em live esse aqui eu zerei na sério mesmo fazendo dois anos eu zerei esse jogo em sério faz muito tempo é o botão que usou para mirar mesmo e E aí E aí O que vocês estão fazendo aqui? Essa área está sem limites. O que? Não! Eu não estou fazendo nada! Podemos matar ele? Isso vai ser mais fácil. Eu deveria ter levado ele de novo. Então, self-defense. Porra! Eu queria salvar ele! Por que não apareceu para dar o golpe por ti? Tá de boa, tá de boa. Vamos usar a gente matar meu amiguinho! Eu não sei fazer combo nesse jogo não, velho. Diferente do Dave McCrack, eu só sei bater, velho. Apesar do combate desse jogo ser muito gostoso, velho. Falando nisso, o cara tinha dropado alguma coisa, mas deve ter assumido. Eu demorei demais para vir me pegar. Se eu matasse todos aqui positivamente, ia ter um diálogo e ia liberar um negócio pra mim. Qual o botão que eu ganhei? Ah, eu não sei. Eu poderia ter salvado ele usando um míssil, mas tá tranquilo. Aqui tem um segredinho. Aí, ó. Dinheiro. Eu gosto muito de dinheiro. Tem uma coisa aqui. Tem que filmar, não. Aí, lá por baixo, acho que... Aí, ali tem. Aqui vai ser o boizão maluco, né? Ah, né? Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Coitadinho. caralho agora fudeu porra eu não sei fazer isso aqui não pô, no teclado é muito difícil toma, vou ser um maluco fica só nessa brincadeira agora não vou conseguir não confia ainda eu vou estar lá com um boizão que acho que vai ser mais porra, lá da puta porra, vai estar falando essa brincadeira, vem brincar com você boa, boa isso que eu gosto, eu gosto de isso aí defende aí, bota pra f*** ai, caralho olha o botão ô, que porra que eu tô no botão lá dá um golpe fila da p***, bate de verdade amigo, você não tá dando um golpe bom ai, porra era isso que eu queria fazer eu não tava fazendo isso cara, eu tô muito perrujado nesse jogo vai ser f***, zerar ainda bem que eu tô fazendo esse treinamento aqui vai pra relembrar como joga direitinho cara, que boi desgraçado de chato eu tô confundindo com o Resident Evil 4 porque tem que ter um evento no X e no C mas eu fico preparando pra apertar o X tá vou usar coitado foi um combate difícil, mas nada demais também eu tô usando minha espada fraca acho que eu vou usar a minha mais forte só pra eu parar de brincar, vai muito bom, Raiden agora, continue indo para a refineria refineria deixa eu ver qual o nível dela tudo dois, aqui tá tudo cinco olha a diferença peraí, como é que o equipe mesmo? tem que selecionar, né? tem que selecionar outra coisa também minha espada de verdade é mais lenta, mas pelo menos a compensação do meu dano vai ser muito p*** porque essa loja tá ocupada, tá vendo? opa, neném o que eu gosto? já tô com tudo cheio, hein? odeio esse da bazuca tá ficando ruim cala a boca, viado a porra de RPG tá vou usar porra, é só com a carinha tá afado, velho tá o que eu gosto, neném? esse negócio que eu absorvo recupero minha vida toda ele vai recupero minha energia toda também tá o combate desse jogo é muito f***, velho vou usar é, zerável só vou ter que me reacostumar com os controles, velho mas, nada demais não vou ver se faço tutorial de novo só pra me readequar mais quando eu vou fazer a live, tá ligado? tá ligado que tem um tutorial lá lá no primeiro, a menção vou ver se faço ela só pra dar aquela reacostumada com os controles, tá ligado? vou falar que muito de ataque eu não vou ter que coisa que é muito bom esse daqui que é bom também esse daqui também, ó ah, então não esse aqui e tem outro também que eu lhe dar um ratouken mas não lembro como ele dá a verdade é só que eu não tenho e esse daqui que é bom pra subir com o inimigo e a esquivazinha essa esquivazinha o cara tem que comprar um rapo foda, velho ele vai ter essa esquivazinha que vai bem ruim mas, tipo, no outro não vai ter nada, tá ligado nem defesa aérea eu vou ter porque a defesa aérea comprava também eu sempre grise desse jogo é meio limitado, hein grise em saibor grise em saibor você vai morrer ah não, isso eu dei porra deixa eu ver o dano que tirou caralho, isso vai ser quase metade da minha vida saia, cachorro meu dano aumenta quando eu tô com o modo de rippo ou só ele corta mais rápido? eu sempre tive essa dúvida coitado vou nesse daqui o cara pode usar ele pra ele por a vida, tá ligado demonstra a extensão do meu intelecto ó, tô demonstrando a extensão do meu intelecto impressionante o que estranho virava que eu tinha invertida lá ah, tem como é que eu miro nele mesmo? ah, no botão do meu mouse, é é ah 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 coitado já tá ficando no meu carro comido help me a última vez que eu ia esse jogo foi quando eu fui live eu acho e 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 o reverência seria mais fácil que apesar de levar um dano monstruoso para ele também terá um dano monstruoso e na olhada o negócio funciona o outro gosto né né eu tô relembrando como joguem a cor melhorado o um tron de um on don 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 i ia cair aqui uma vez dele eu fiquei com medo do caralho de cair de novo eu nunca caí aqui, será que é possível cair aqui? ó coitado, mas é uma estratégia nova pra usar eu nunca trecho nesse helicóptero aí eu lembro de cabeça não, esse helicóptero fichado pra caralho não é difícil não, isso aí vai ficar fugindo eu vou passar uma dica boa pra vocês quando vocês querem salvar todos os civis pra sei lá pegar troféu, não sei se tem troféu, mas prometei e ver se aproximar feito maluca é só dar um tiro neles se eles não quitar melhor neles e se eles não te verem, o cara vai ficar lá tranquilo que vai poder matar ele vou usar então boa estratégia, olha eu lembro que eu tava fazendo isso se ele não defender, tá fudido se ele não defender, tá fudido também esse daqui eu posso cortar instantaneamente porque eles são inimigos fracos, tá ligado cadê o outro? pode ir embora meu bom mateu os inimigos do mal como é que eu resgate ele, não é? ah, sim você, você salvou minha vida? thank you foda que o desafio lá do sem upgrade eu não vou poder comprar amor à massa, tá ligado? eu vou ter que usar a catena de alta frequência e o lado ruim disso é que é tipo ela é mais lenta, tá ligado? vamos dizer que ela ficou a mesma ela e a amor à massa tem o mesmo dano sem o pai, o pai também, sei lá eu não sei qual das duas terá mais dano se tem uma aqui terá mais dano ou não mas vamos dizer que as duas tem o mesmo dano a amor à massa ainda tá um pouquinho mais rápido, tá ligado? e a catena de alta frequência ela não bate tão rápido ali e eu não vou poder usar nenhuma arma de chefes isso é uma complicação absurda também eu userei no rato sem upgrade eu vou ser sincero não foi um desafio tão difícil na verdade foi até bem tranquilo só que eu achei dessa vez ser difícil pra caralho, velho mas esse é um desafio que vai depender mais de habilidade do que sorte então dá pra ele conseguir essa roda é muito foda, velho tanto a versão normal dela quanto a versão assim é massa, velho você sabe, atrás da entrada da velha cidade quem sabe, talvez você possa acertar um rato provavelmente os comandantes de platoons compreendem o correto... ele é tipo, todo armado os grandes deles são com arma ele pode usar uma espada prender a espada no pé o cara é foda, pô ah, eu deveria ter dado que você escolhe isso porra porra você é rápido não a coitada eu preciso enfraquecer pra poder usar o molho capô eu não vou nem cortar ele ó essa vez daqui eu vou ter uma luta de verdade com ele vai porque não é demais que ainda aqui é um safado eu vou usar beleza não 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 aqui ia ter um pc mas quando já pegou um dia eu ainda pretendo fazer 100% desse jogo, mas um desse dia não é hoje, 100% não, mas, sei lá, pretendo pegar todos os coletáveis, tá, né só, pra mim, o único problema desse jogo é que ele é meu curtinho, tá, ele poderia ser mais alto, né, né se ele fosse mais longo, se ele fosse mais longo, seria perfeito, tá ligado, um cara que só usar uma dificuldade, velho, vai pegar esse jogo vai zerar às 8 horas e nunca mais vai jogar, tá ligado acho que é por isso que eu prefiro um jogo mais longuinho, tá ligado, porque o cara tem uma refeição boa, tá ligado o cara come e fica cheio, tá ligado, porque o jogo é muito curtinho, pode ser excelente, velho, mas quando acabar vai ficar com aquele negócio, ele, porra, poderia ser mais longo, tá ligado Caralho, que porra é essa? Eu esbigalhei ele na hora que ele foi pro lá, pô Contact Contact Pode contact Não, não, não Vai ter um boizão maluco lá, eu vou tá com ele Cadê esse boizão? Cadê esse boizão? o trabalho Byouque Não, não AhG né? Dknow ρα E aí E aí detonar não sou pode dizer que o cara só pode usar o rp mode quando tá com a energia cheia tá ligado para quem não sabe para quem não sabe caralho rp mode é quando o cara com a vermelhão lá tá aí meu que todo igual a perder como se fosse no modo Katana corta sempre até o nível que tem certa resistência ao modo Katana é muito absurdo tá vendo eu não digo que corta sempre mais que tu meu que diminui muito a defesa dos inimigos tá ligado aí geralmente o inimigo que sei lá já precisa bater sei lá em 20 meses para ficar com o modo azul lá cortado com esse é só sei lá duas rapadas tá vendo vai ter um segredinho e o jeito que ele tá me lembrou um pouco mal e do alimento eu não sei porque eu sei porque eu sou malu vai ser porque o anime traumatizou é o feixe e opa que é isso assim e aqui que tem um cara para morrar já arranquei a mão dele a gente colecionava que o cara tem que arrancar a mão dos inimigos e tal é meio chato ele pegar mas é pegável eu não me engano gostei que pegou todo eu não tenho certeza e o filho de rapaziada o filho de rapaziada o filho de rapaziada o filho de rapaziada esses que atiram incomodam ver quando o cara quer pegar o no dema gente coitado eu tô bem ferrujado nesse jogo ele jogava bem ele mas agora não joga tão bem não eu tô jogando bem mal se a gente for ver se é foda derrotar o chefe ali os primeiros nem tanto mas o samuel e o treinador tem muito HP velho até no hardware eu vi que ele tinha muito HP tá eu vou botar no radar você pode engajar se quiser 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 ah sim o helicóptero hum não então porra raiden o chique como assim velho ele copia o meu voando ah ah viado Caralho, veado Lentinho pra você dar atirável Já tô nem preciso usar isso É só ficar batendo, não é que ele mostra Agora que eu fui rei, né? Pela da... Opa! Eu acho que nem vale a pena usar o canhão desse daqui Ó Otário Eu vim aqui só pra pegar mais um dinheirinho mesmo É isso Opa, boa Quanto de vida aumentou? Eu acho aumentou em 100 de vida Tá de boa Como eu só vou ter 100 de vida mesmo no... No outro modo, vai ser tranquilo Além disso, é o back of the refineries Então o que? É uma deslizade? A refineries não está conectada com a cidade de novo? Não tenho certeza que é um problema Vai ter aí bichinho que são meio chatinho Mas tão tranquilo de se gritar Talvez pequenininho Ah, o Gopé que eu queria usar Não tem pra frente e pra trás pra usar ele Não tem pra frente O Gopé que eu vou dar Não, não é pra frente e pra trás, não. Isso é estranho, velho. Eu realmente não lembro como é esse ataque aí. Eu jurava que era pra frente e pra trás pra dar o golpe. Ah, isso aqui, mano... Ah, ali tem um baúzinho, calma aí. Bom que a gente consegue muito dinheiro pra dar as missões. Tanto que no outro lado, no outro lado que eu fiz, você não ganhou 500 mil, né? Opa, isso é bom. Opa, 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 opa. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Por mais tem um canhãozinho, um RPG, missão teleguiado, na verdade não é uma base, é só um missão teleguiado, mas não sei se é uma base, ou que é um missão teleguiado, cuidado e me atrai na sangue, isso não. Vou usar. O que é que ele me viu? O que é que ele vai deixar ele ficar comido por uma rapada dessa no Reaper Mode, e esse bicho aqui é chato de se enfrentar normalmente, hein? Coitado. Vai ter um segredo, será que ele ainda vai estar aqui? Sim. Posso usar ele para recuperar um pouquinho de poder. Não fiquem com pena, ele é salafário. Ou talvez fiquem, ele estava querendo se render. E eles são colecionáveis também, esses bichos aí. Eu só não sei se você precisa matar ele ou só achar, acho que é só achar. Tem alguma coisa aqui, tem algum negócio aqui. Tem alguma coisa aqui, tem algum negócio aqui. Tá, isso é bom. Tá, isso é bom. Não se você fica aqui. Eu vou deixar ele no Raiden ou na Idul. Corre o Raiden. Nossa, o Raiden é caro também. Se não me engano, o nome do Raiden, do Raiden e do Mortal Kombat. Não é Raiden não, é Raiden. Eu não sei se você acerta. eu vi que se chegue com um Y em algum lugar agora sim, combinei ou pronta neném? caralho, que foda, amigo e rapaz, vai ficar brincando, né, caiu brincando, né o barrio ah, ela tá de cachorra, hein, que malada, hein o que aconteceu, ela fugiu porra opa, aí, ó, fazendo de novo, ó, poder que eu não sei porra, rapaz, olha que a senhora tá brincadeira ai, cacete, tem o pessoal que não vai dar mais, né ó tá pronto, tá pronto, tá pronto ah, o sapão não pegou, porra chua, pô, chutão do cara, ela levou, velho cara, esse, esse jogo é de jeito grande, hein que jogo foda do caralho, mano tá comigo, neném os sapão tão me atrapalhando, mulher pode lutar com ela, que ela fica quase dois sapinhos, velho eu não sei o que eu tô chamando de sapo porque ele parece nem um pouco um sapo e aí, eu tô com licença ó e aí é, eu deixei um bling-doso pra caralho também e aí e aí e aí cara essa música é muito só amigo vou me esconder nesse chave essa música do caralho O que é isso? O que é isso? É uma guerra Estranho em guerra O que é isso? É uma arada Tu acha que vai me derrotar só porque tu é uma mulher bonita? A venha ela consiga Caralho Eu não pudei nesse chefe, mano Cadê ela? Ah tá Uh, tá doendo, né? Uh, tudo doeu, foi Oh, varria Ah, ele ou varria mesmo, hein Ah, 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 você não vai fugir Ah, ah Não dante com que eu vou apagando E aí 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 Cara, é porque meu, quero que essa trilha se marou do caralho, mano Ótimo A lança dela não bugou, geralmente bugava quando a gente derrotava ela aqui Eu nunca terei essa na nossa missão, acho que eu nunca terei essa em missão nenhuma de chef Não lembro de nenhum que eu derrotei não, deixa eu ver agora Ó, foi mal, velho O Straut tá meio carcumido, hein 40 minutos na missão, velho É porque eu tava com um upgrade Não envenenar no Sem upgrade, acho que vai ser mais 2 ou 3 lives Deixa eu zerar Acho que 3 lives é exagero, acho que mais 2 lives é o zero Pior que eu já zerei, se alguma dor vem, não sei, velho Faz tempo eu não zerei Fora que não, não Por que a gente pode se pressionar a usar um pouco do menino Raiden Pode comprar 3 armaduras também Tem essa Essa aqui, que é uma das melhores de todas Tô usando essa é a normal dele Aqui que eu tava usando, a Suprema A, se eu não me enganado Não sei se a do inglês do jogo Essa é a do inglês do jogo Essa é a do jogo anterior Que é o Metal Gear 4 Essa é do Brave Fox, é a do Metal Gear 1, se não me engano Tem essa daqui que eu acho legal também Ai, eu nunca parei pra usar E tem uma branca dele também, só não sei como libera E aqui que eu tenho liberado Essa é a que a gente pega no final do jogo Essa daqui é pra gente achar todos os meninos Lá, faça a do, é, disfarça a nome Todos os meninos escondidos na caixa Essa daqui eu não tenho nem ideia Como é que ele pega Essa é só fazendo a missão normal mesmo E tem essa aplicada o Brave Fox Que é, se eu não me engano, é super absurda Que é como se o cara estivesse sempre no modo katana, tá vendo? Mas eu nunca joguei com ela Eu nem sei se com uma lá E tem a ligada mais dos chefes também, ó Tem a do Straw, que a gente acabou de derrotar Tem a do Mansu, que é a de um dos chefes mais fodas De todos os jogos possíveis E tem a do Sandow, que é o chefe muito foda Peruca, que dá um negócio legal Quando você comprar essa daí Você fica com arma infinita, basicamente E aqui tem habilidades, que eu não peguei todas Deixa eu ver qual é a foto E eu quero ver como é que o cara tem que fazer Pra dar aquele outro volto lá, velho É, cadê? Qual é o volto lá que eu tava querendo? Porra do que eles não saem, como é que eu uso ele? Esse daqui é bom também Esse é bom, esse é bom É bom só pegar tudo, né? Beleza Acho que não tenho muito o que comprar, não Bora dar o fora Então, acho que eu vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like pra dar aquela ajuda Se inscrevam Deixem um comentário aí pra aumentar o engajamento Muito vídeo de segunda a domingo Live toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo E de vez em quando eu faço algumas lives extra Geralmente jogando com inscritos no sábado Caso queira participar dessas lives Meu descorte é na descrição Mas pode bater um papo comigo Divulgar seu canal Sei lá, só ficar postando amanhã mesmo E é isso, espero que vocês fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou aí, pessoal Pra quem não sabe por que ficar travado Às vezes no começo do vídeo É que toda vez que eu minimizo alguns jogos E o OBS continua Parece que o jogo trava numa tela, tá vendo? Por isso que no começo fica travado Às vezes no vídeo Mas geralmente se é mais em jogos mais antigos Jogos atuais não dá esse probleminha não Falou aí, pessoal Era só o que você avisa O que eu queria dar E até o próximo vídeo